O que eu uso é para fazer a mão com a sua nuca, para manter a mão com a sua nuca. O tempo que você vai fazer isso, e o pé vai avante para você dar a espinta para girar. Ó, 1, 2, 3. Então o que é blocado é 4. Então o 4 funciona. Ok? Para perceber que se eu faço assim, eu abroço só o que é, se eu avesso é flexível e legal. Ok? A lata que risco, ao invés de espindir e cozinhar, fare com essa. Para que a mala que vada não bate, eu porto com a, para que a vipoupante. É com a, não tirar a linda.